E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você, né? E na nossa terceira e último vídeo da série, junto com o Marcelo Roque do Preço Certo, né? Marcelão, cara, agora que eu já sei se existe margem ideal ou se não existe, qual que é a minha margem ideal? Agora que eu já sei o que é ponto de equilíbrio e já consegui enxergar como que eu vou fazer pra chegar nesse ponto de equilíbrio, a pergunta que eu tenho que te fazer é como que eu implemento tudo isso que a gente começou a ver aqui, porque afinal nós tivemos, meu, pequenas doses de informação, eu sei que a consultoria de vocês é muito mais complexa que isso, esse acompanhamento que vocês fazem, mas como que eu implemento isso dentro do meu dia a dia? Uma das maiores dificuldades que a gente vê quando a gente fala em margem, mexer em margem, trabalhar margem, é justamente aquele pensamento de que eu não consigo fazer isso dentro do meu negócio, eu não tenho margem pra isso, eu não tenho gordura pra isso. Então, Marcelão, me ajuda e ajuda o pessoal a traçar um plano pra executar isso que a gente acabou de ver aqui, margem ideal pra atingir o ponto de equilíbrio, atingir o sucesso do meu negócio. Me ajuda aí, Marcelão. Grande Ale, tudo bem, cara? Vamos lá, então você tá querendo que a gente destrinche um pouquinho esse processo, né? Cara, pra você fazer esse processo não tem muito desenrolo, tá? Você precisa ter acesso a todas as listas de produtos que você tá vendendo, as vendas, já no caso, os pedidos que você tá tendo em cada um dos canais que você tem de venda. Você tem que ter os seus custos atualizados, você tem que ter o seu preço atualizado, suas unidades vendidas. Você tem que saber o teu imposto, quanto de taxa de comissão você paga, quanto de taxa de cartão de crédito você tá pagando. Você tem que ter esses dados todos à mão. Por quê? Porque, lembra que eu comentei no último vídeo que eu tenho que entender qual que é a margem de contribuição de cada produto? E tenho que entender qual é a margem de contribuição da empresa? Esse é um indicador que ele muda todo dia na empresa. Porque eu posso ter uma promoção de um determinado produto, eu posso ter um canal de venda que mudou uma taxa, eu posso ter um canal de venda que adicionou uma taxa nova, como foi o caso do Mercado Livre ano passado, que adicionou os R$5 em vendas abaixo de R$120. Eu posso ter cenários que acontecem que vão alterar a mistura de custo, de preço, de taxas variáveis, e isso vai impactar a minha rotina. Pra fazer isso, cara, não é tão complexo assim. Apesar da gente ter software que faz isso, ter um método que a gente aplica nas empresas pra poder maximizar esses resultados, vocês podem acessar o próprio site do Preço Certo, a gente tem muito material gratuito. Desde o PLND pra você calcular o ponto de equilíbrio operacional da empresa, pra calcular a margem de contribuição dos seus produtos, pra você ver o quanto de capital de giro o teu negócio vai precisar. São dados que são básicos, que você precisa pra você poder fazer o teu negócio andar direito, entendeu? Então, assim, se eu fosse dizer o que é verdadeiramente importante pra um lojista, é você, primeiro, ter um domínio desses teus indicadores financeiros, você tem que ter já a conta da língua, você tem que saber, na prática, como tá a margem, qual é a meta de margem do mês, quando você tem que melhorar ou diminuir o teu faturamento, quais promoções vai ter que entrar em vigor ou não. E pra isso, cara, você só consegue apurando o resultado, entendeu? Eu não tô falando aquela apuração de resultado que a gente faz, por exemplo, pro contador. No fim do mês, você quer pegar uma DRE lá, bonitinha, e muitas vezes aquilo não bate com a realidade. Eu tô falando, pô, pega as vendas que você fez essa semana, tá? Entende, quanto foi o faturamento? Além do faturamento, quanto foi margem? Quanto entrou de dinheiro verdadeiramente no teu bolso com esse negócio? Porque aí você entendendo essas diferenças entre faturamento e margem, você já vai ter uma margem média daquela semana. E aí você pode elaborar uma meta, putz, eu vou crescer mais 1% dessa margem na semana que vem. Então aí você faz mudanças de preço pra isso. Vai crescendo a margem de pouquinho em pouquinho. Que quando você começa a fazer essa brincadeira de crescer 1%, 2% toda semana, cara, chega no fim do ano, nessa brincadeira como um todo, você cresceu tranquilamente aí quase 90% do teu crescimento de empresa, entendeu? Só de você conseguir mexer em margem de pouquinho em pouquinho, ou o que a gente chama de incremento marginal, né? Tô preocupado em fazer ajustes pequenos de preço. Eu tô preocupado em fazer kit de produtos que, cara, a percepção de valor aumenta pro meu cliente final. Então, assim, se você tá com muita dúvida nesse tipo, Ah, por onde que eu vou começar? Cara, acessa o site do Precerto. No site do Precerto, tem vários consultores do Precerto que vão indicar você pro material certo. Ou se você quiser, cara, vem conhecer a nossa ferramenta e o nosso método e aplicar na tua empresa. Que a gente vai te ajudar a crescer teu negócio, vai te ajudar a ser mais lucrativo e mais do que isso. Ajudar você ter um pouco de... Como é que posso dizer? De paz, né? Porque no fim das contas, a coisa que deixa a gente mais doido como empresário é vender, 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 vender e não ver a cor do dinheiro, né? E a prerrogativa nossa aqui no Precerto Certo é justamente inverter essa moeda. A gente tem que vender e ganhar dinheiro, mas mais do que isso, ganhar dinheiro aproveitando o nosso tempo ao máximo. A frase que eu falo sempre, né? Faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade. Eu tenho que ter dinheiro em caixa. Pra isso, eu tenho que executar o processo direito. E executar o processo direito não é difícil. É uma questão de decisão e disciplina do empresário. Porque ferramentas pra isso você consegue no mercado. Entendeu? Olha, pessoal, boas vendas pra vocês. Show de bola, Marcelão. Show de bola. Acredito que agora todo mundo vai começar. Lembrando que isso é um trabalho diário. Marcelo fala muito disso. Financeiro não é de vez em quando, é todo dia. Então, se você gostou e quer aprofundar ainda mais com o Precerto Certo, o mínimo que eu tenho pra fazer, pra agradecer o Marcelo, é falar pra você conhecer mais do Precerto Certo. Entrar aqui embaixo no link, passar a conhecer mais sobre o Precerto Certo. Tá certo, Marcelão? Muito obrigado por dispor do teu tempo. Ele é figurinha carimbada, teve presente no nosso evento do Profissão E-Commerce. Foi um sucesso total a palestra dele. Então, tem participado cada vez mais comigo, com o Alex, com o Gil, de tudo que a gente faz, pelo conhecimento único de precificação e financeiro que vocês possuem aí no Precerto Certo. Marcelo, muito obrigado. Pessoal, apliquem isso. O financeiro da sua empresa é coisa séria. E se você dormir no ponto, vai ser tarde demais quando você acordar. Valeu, valeu, valeu. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, pra você ser avisado sempre que saiu um vídeo novo. e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.